Ué, ué, produtora, fábrica de hit, fábrica de hit Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando a perela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da Hilux Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando a perela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da Hilux Você está chantando, soca-pichava, é Do cordão, é, sua lança aberta Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Ué, ué, produtora, fábrica de hit Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Dendo da Hilux Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando a perela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da Hilux Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando a perela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da Hilux Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Tchau, tchau.